Música Essa sensação que eu fico de dever cumprido e que não foi nada em vão, sabe? Tudo que eu pensava de fazer, hoje eu tô fazendo através da minha pintura. Quando você gana, você me ajuda a lembrar que eu também posso ganhar. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida. Quantas pessoas falavam, ah, você não vai conseguir. Eu já me sinto de novo em casa, numa nova casa. Eu sei que você já tá no Brasil há bastante tempo, mas eu queria te dizer bem-vinda, né? O momento que eu tô aqui pra mostrar pra todo mundo, pra mim mesma, que todos os refugiados conseguem realizar os sonhos deles. Música Música Música